Boa noite, meu povo do Casquelli É só pra dizer que o Elenco Massa Boncarninha tá aqui pra fazer acender o nome do Rocha Pinto E pra dizer que tipo tamo na maica E a Casquelli, boa noite Daqui fala o Museu de Rimas e Flores do Elenco Massa Boncarninha, Loidef Boa noite, pessoal Banda Sagrada Aqui é a Chefe Pé, já o mestrão, o único Codrista que deitou a rocha, que tava zedo do Elenco da Paz, lixo Boa noite, pessoal Tá bem, fraco, boa noite Eu sou inovação Esse é o mapa do Rocha Essa, Casiquel, valeu Boa noite, pessoal Daqui é o Chefe de Beto, Badoque Do Pavelho e Palmeiras Boa noite, pessoal Daqui é o do Barra E que é do Elenco Massa com Carninha Boa noite, pessoal Daqui fala o pai do gueto Original do Elenco Massa com Carninha Pessoal, não se preocupam se ela matar que ela se encontra incomodado, né Mas é aquela bobeira Mas eu acho que aqui não estamos na igreja O custo é que a organização tirasse a cadeira Quando o Elenco ir embora Podem fazer oração e o resto de música Pode ser isso, agradeceria? Ok, sí DJ, quer falar muito bem? Quem nascerá? Elenco Quem nascerá? Elenco Quem nascerá? Elenco Que nascerá? Elenco Elenco É a memória Nossa, tampa O MAMO! O MAMO! O Karnilha é nem puto rossinho O MAMO! O DJ apertando o botão O T30 na Tueira O T30 na Tueira O MAMO! O T30 na Tueira 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 O que é uma maldita? A mentira dura para a casa que chegou A em moço cocardinha é nunca profundo E mas que é, mas que é Agora a gente se aputa, por não ser fim Porque a mola o mundo que não fiz Me chora, me antiego, mata massa 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 É ninguém começar, massa É ninguém começar, massa É ninguém começar, massa É ninguém começar, massa Me cura, me cura É ninguém começar, massa É ninguém começar, massa Máximo Jogu A marca já tá na panela No corpo escuta com saudinha Mandei um cúdo por uma cadia Melhor que o turista daqui Sou eu já ninguém mais Autor do que fiz no rio Superbito aqui que não é capaz Quero ser meca do teu Meio melhor que não é capaz Meio do outro só de desvizade Meu porquê já não morro mais Meu porquê já tá deschupado Com o corpo escuta com saudinha é luto Com o corpo escuta não luto Mestre uma galinha com raça Estou de crédito Estou com meu prato Máximo Onde chato? Só que os talentos me dão firma Os portos abriam porreira Do que eles sabem Estão elaborando Se é como faça Pode entrevistar Eu não vou dar Pro que está bonito Que está meu cunhado Nove buracão firma Este é o pai do gato original E cheiro da voz do pagina A 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 voz do pagina Todos os povos montanamos junto Então tá na voz De que vai Se a Águila A voz do pagina 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 Música 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 Não quero que alguém me pegue a canção Tipo, tipo, a gargação Não me esqueça só Uma negue saia O turismo é um detalhe Que são todos os seus bolos Chega daqui, puta, que eu posso ir me ensinar Colocando no papo Se me partem pendurando Não me prove enquanto penduram Faltam as espinas Nessa escândega de cestatura São puta Eu quero que os tabulam Nessa defestão Ultimo lugar Durando minha cara Eu estou a descobrir Que é barra de chansão Me fala na que vou ficar Na que vou ficar Na que vou ficar Massa, canje é goza Massa, mistura Mistura, mistura Canje é goza Mistura, mistura Mistura, mistura Mistura, canje é goza Massa, canje é goza Massa, canje é goza Massa, mistura, canje é goza Não quero que eu tenha duas pessoas O fato de que eu essa contabilidade Nós estamos somos uma companhia Momentos de aversei para os que vivem pelos mercados Mistura, mistura, mistura Música 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 Arrumo o rumo, peço despedido, que eles tentam se encontrar A ideia de nós no fumo não consigo viver a se calar Tem um talento, todo mundo, tudo que nos gera arde Vamos enfrentar um cúmulo, o programa defendemos Eles têm uma jovem com esticão, nem meio do seu freio e costa Entra o pão chegando, isso é delicioso, é o que não toca Entra o nome, como está com o cúmulo, quem tem que ligar de cabo Não se merece esse bem, nem se eu quero dar de cabo Não se merece esse bem, não se merece, não se merece Não se merece esse bem, não se merece